E aí turma, boa beleza, bom dia, estamos por cá em Arapiraca, na feira de ovinhos e caprinos Aqui de Arapiraca, a feira vai ser realizada todas as segundas-feiras Onde funcionava o antigo matadouro público, onde hoje funciona a feira do fumo e a feira do gado Cuida, cuida, que é canal Arte e a Vida na Roça, que é comprar com preço e qualidade Black Friday, do dia 20 ao dia 23 de novembro, lá na Noel da Cató, a original Cuida, cuida, que é canal Arte e a Vida na Roça, chama, vamos mostrar os bodes, e as uveias também É isso aí turma, boa, estamos por cá na feira de ovinhos e caprinos Aqui de Arapiraca, certo, feira pequena, mas com bastante criação Olha para cá, uma pareia de carneiro aqui, de carro, certo, dois carneirão grandão aqui A pareia é quanto negócio aí? R$ 1.300 R$ 1.300 aqui a pareia, certo, uma pareia de carro, olha o tamanho dos bichos aí Olha as gaias Primeira muda Primeira muda E ainda tem aquela velha conversa, olha Bem pareadozinho os dois, olha Top E aqui os carneiros gordos a quanto? A quinhentos reais Pesado vivo, dá para vender a quanto aqui? Vendo a vinte e cinco Olha, pesado vivo a vinte e cinco reais Ou se você desejar, o inteiro Olha 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 aí, olha Ligeirinha, ligeirinha Aqui é a Dona Izete Bota torando Não tem outro igualzinho não Chama na bota E aí Dona Izete, primeira? Fuiado não Olha É Aqui é jogo duro Aqui ó Aqui é rei machucar o padre E quem pega o boi brabo? Quem pega? Quem está aqui Isso, muito bem Quem pega aquele boi só pegou você mesmo Feira do Feira de ovinho e capino aqui Livro e baralho e piraca Ô Dona Izete, a quanto assisteu aqui? Os maiores A partir de quatrocento, né? É Muito bem Tem um chorinho? Olha aí pessoal Tem um chorinho Ainda tem uma conversa bonita Com o Dona Izete o negócio é diferenciado Capavé topado Feira de ovinho e capino Aqui de arapiraca Bora meu amigo francelino Cuida francelino Olha Quem quer comprar Reformar a sua residência Comprar areia Carga fechada É com o nosso amigo Flávio da Areia Lá no Novo Rio Certo? Olha E aí chefe O senhor tá bom? E essas criações cobram a quanto? Olha De cem a cem O homem hoje botou pra atorar mesmo Olha Só não é a baixa Só não chegou Só não tô vendo aqui o de cem Mas é Agora é parcelado É parcelado Ah é as parcelas Muito bem Olha aí ó Seu Matias Seu Matias Gente boa Seu Matias Seu veia a mojada é quanto? Cinco e cinquenta Cinco e cinquenta Muito bem Olha pra cá Uns carneiros bons aqui Do nosso amigo E esses carneiros É quanto? A seiscento e cinquenta Olha A seiscento e cinquenta Cadê a maníva? Trouxe hoje não? Trouxe não Certo Certo Ó e você quer comprar maníva moída pra ração Você vai procurar esse cidadão aqui na Feira das Oveias Aqui em Arapiraca Dependendo da quantidade Tem preço e ele ainda entrega Você só vai dar uma ajudinha no frete Né não chefe? É Joia, joia É isso aí turma Boa pra cá Mais umas mercadorias boas aqui ó Olha Um tourão ali na moda Extra Certo? Extra, extra, extra E essas tuas aí irmão? Olha quantas? Aqui é quantas? Trêscento e cinquenta Trezento e trezento Olha Chá com qualidade de preço diferenciado Você só encontra lá na casa do chá Olha uns caprino aqui no grau Ô irmãozinho A quanta aqui essas oveias? Essas cabras? Oveias não, as cabras A quatrocentos A quatrocentos reais Tá vendo aí pessoal? As cabras bonitas Top E a borregada aí a partir de quanto? A borregada a partir de cento e oitenta A partir de cento e oitenta Olha aí turma Boa Hoje tem bastante criação na feira Só criação boa É Aqui na feira de Arapiraca Top de verdade Vem pra loja Não é não Calma velho Joia É isso aí ó E você que quer vender Quer comprar Procura o canal Artear Vida na Roça Pra anunciar Que a gente divulga O que você quiser vender Certo? Olha aí Aqui é a partir de quatrocentos Só mercadoria topada E aí raro? Tá bom nego aí? Primeira Olha Só mercadoria extra Olha Tudo já no grau pro abate Tudo gordinho e embolado Tem cento e cinquenta que nem essa aí em casa Olha Chama na bota Quer comprar com quantidade e qualidade Vai lá no Canaã Procura lá Dona Iseto Jaro Lá os meninos topados Olha Tá vendo aí ó Só mercadoria extra Olha Chega brilha Olha pra cá Como diz o Matuto A derralvei É na banha Chama Show de bola É isso aí turma É a feira de ovinho de caprina Aqui de Arapiraca Certo? Top de verdade Aí é buru Vé topada Chama Olha Beleza? É um pequeno trabalho Mostrando pra vocês A feira de ovinho de caprina Aqui de Arapiraca Certo? Você que quer comprar com preço e qualidade Vem pra cá O lugar é esse Chama na bota e puxa no rabo do boi Que seca na arte A vida da roça Cuida Cuida Valeu galera Que Deus abençoe Não se esqueça Deixa o joinha Pra fortalecer Que nos ajuda bastante Certo? Ao Youtube Reconhecer que nosso trabalho Tá agradando a todos vocês Valeu